Passei um mês em campanha A vida me acomoda no poveiro, pega uma moça direita pra deixar de ser solteiro Escutei de relancina falarem de uma potreada, de um baile pra uma bandiga, uma junção de galçada Esqueci do meu descanso e as canseiras de amontar, não sei se deixo essa vida ou se ainda dá pra levar Nas campeiradas de neteada eu ando louco pra me enfiar Com o francão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na bandera e no trancão de fronteira E se o meu vacio se vai ser puera a noite inteira E dizer que na fronteira cê dança de pé trocado e eu preciso de um chacoalho que não seja o namorreado Vou deixar o pingo vai o balanque a dito lá fora, vou me enfiar salão adentro, riscando o saio de esfora Eu não quero nem saber se vão me mandar parar, vou me agarrar numa morena e ninguém vai me desnudar Vou levando o tempo de artista que na dança eu sou bocão Quando bato e pros dois lados sacoalhando num trancão Nas campeiradas de neteada eu ando louco pra me enfiar Com o francão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na bandera e num trancão de fronteira E se eu vou macio se vai ser puera a noite inteira As campeiradas de neteada eu ando louco pra me enfiar Com o francão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na bandera e num trancão de fronteira E se eu vou macio se vai ser puera a noite inteira Com o francão decila de livramento eu ando louco pra dar pra dançar e eu vou pegar